Olá, boa tarde, nós estamos começando o Rosário da Vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e eu estou muito feliz de encontrar com você ao meio de... Aqui, ó, exatamente, meio-dia e um, olha, meio-dia e um aqui na Rede Vida para a gente oferecer essa rosa de amor para Nossa Senhora. Rosário da Vida é um momento todo especial que nós temos no meio do nosso dia para a gente parar tudo que a gente está fazendo e dizer, esse tempo é de Nossa Senhora. E eu quero que você participe comigo, participe mesmo, viu? Liga, entra no site, passa e-mail, liga mesmo, tá certo? E hoje é um dia muito especial porque hoje nós estamos celebrando na igreja São Mateus. São Mateus que era chamado Levi, coletor de imposto, deixado de lado e Jesus chega para Levi e diz, vem e segue-me. E ele escutou a voz de Jesus e seguiu. Hoje é esse chamado que Jesus faz para mim e para você, vem e segue, tá bom? Hoje também eu quero cumprimentar o nosso cardeal arcebispo, Dom Odilo Scherer. Ele é o nosso aniversariante hoje. Dom Odilo Scherer é o nosso... está fazendo aniversário 62 anos. Olha aí, parabéns pro Dom Odilo hoje em si mesmo, viu? 62 anos e a gente reza por ele. O melhor presente que a gente pode dar pro Dom Odilo é a nossa oração, tá bom? Olha, e eu quero lembrar você que todos os dias nós rezamos na sua intenção. Você pode ligar pra gente, pode ligar pra gente pra deixar a sua intenção, pode passar e-mail e a gente vai colocar todas as suas intenções aqui, tá bom? E todos os dias eu escolho aqui dois nomes pra ler, né? Mas lembrando que eu tô rezando por todas as intenções aqui, viu? Por todas as intenções. Quero lembrar aqui do José Carlos Richer de Paróbe. Paróbe? Eu acho que é Paróbe, Rio Grande do Sul. A gente reza pela sua família, pela saúde dos filhos, netos e noras. E também aqui, olha, a Vanessa Alessandra Salvador Filino, de São Paulo. Nós rezamos pela saúde. Também eu quero lembrar hoje na nossa oração da Valéria Aparecida da Silva, da Valquíria da Silva, da Irmelinda, Dona Irmelinda Gautino do Santo Silva, da Cecília Vieira da Silva, lá de São José dos Campos. Rezamos por vocês. E também a da minha cidade de Lavras, a Dalva Sueli Gomes. Nós rezamos então e quero que você coloque agora a sua intenção, coloque o seu pedido e confia. Não se conhece ninguém que tenha pedido a Nossa Senhora e não tenha sido atendido. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, do onde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve Maria, filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, na quarta-feira, nós rezamos os mistérios gloriosos. E o primeiro mistério glorioso que nós rezamos é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé de São Paulo. Mas Jesus ressuscitou e nos salvou. E esse mistério, um mistério todo especial, que eu vou rezar com uma pessoa toda especial, com duas pessoas. Eu vou rezar com a Maria Estela Oliveira de Moraes, lá de Uberaba, e a sua filha, a Fabiana Oliveira de Moraes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como vai? Bem. É a Maristela que está falando, né, Maristela? É a Maristela que está falando, a mãe da Fabiana. Isso, Maristela. Eu estou muito feliz de poder rezar com a Fabiana, de poder rezar com você. Estou muito feliz, fico muito feliz e emocionado de saber que vocês estão com a gente aqui na Rede Vida, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, senhor, e toda a sua equipe. Ah, que mulher. E a Fabiana está aí, né? Está, ela vai falar oi. Oi, Fabiana. Padre. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, Fabiana. Fabiana, eu estou muito feliz de rezar com você, viu? Tá bom. Graças a Deus, tudo bem. Aham. Tá bom? Tá bom? Olha, eu quero agora que a Maristela, a Fabiana, coloque as intenções para a gente rezar, tá bom? Pode falar. A intenção que eu quero pôr é para os meus irmãos, Luiz, Suzana e Tita. E também para todos os meus familiares, meus sobrinhos. E também pela minha funcionária, a Clélia, que está aqui do meu lado. Com certeza. E para todos da Rede Vida. Eu agradeço a atenção de todos vocês, viu? Amém. Um beijo no coração de cada um. Eu digo que esse momento é um momento especial, gente. Porque a Fabiana é uma menina especial, que está rezando junto com a gente, abrindo o coração e rezando com a gente. Assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Santa Maria, Mãe, Deus, rogaia por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaia por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaia por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaia por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaia por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaia por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaia por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaia por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaia por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaia por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fabiana, deixa eu te dizer uma coisa, eu fiquei muito feliz de rezar com você. Você é um sinal do amor de Deus para todos nós. E eu tenho certeza, Fabiana, que você na sua casa e na sua família, é esse pedacinho de Deus que faz toda a alegria aí de vocês, viu? E ó, Maristela, lembra uma coisa, hein? Só é mãe de crianças especiais aquela que é muito especial. Então você é muito especial, viu, Maristela? Tá bom? Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Eu que agradeço, Senhor, Padre. Eu estou muito emocionada, viu? Eu também, viu? Mais uma vez, um Deus lhe pague por ter aceito a minha filha no teu programa. Amém. Amém. Nossa, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. E sabia, gente, que foi a Fabiana que pegou o telefone, que ligou para a Rede Vida e falou, quero rezar o terço. Fabiana que ligou, tá bom? Bom, no segundo mistério agora, gente, mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão gloriosa, ascensão de Jesus, Jesus que sobe para o céu. E eu vou rezar esse segundo mistério com a Helena Valdrigues Borges, de Presidente Prudente. Boa tarde, Helena. Ah, boa tarde, Padre. Ô, Helena, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Seja bem-vinda. Que bom rezar com você, Helena. Ah, Padre, vi na Rede Vida no domingo, achei lindo o programa, viu? Ah, verdade. Ah, lá no Botifé, né? Ah, que gracinha, Padre. Você é tão simpático. Obrigado. Aqui uma beleza o programa, viu? A noite, prazer em conhecer, verdade, prazer em conhecer. É, prazer em conhecer. Isso, é verdade, tá vendo? É. Mas, Helena, conta para mim quais as intenções para a gente rezar junto. Olha, eu vou rezar por toda a minha família. Nós somos em nove irmãos. Sim. Inclusive, tem um padre. Opa, que beleza. No meio desse bando aí. É, tem o Padre Miguel. Padre Miguel. Então, vamos rezar pra ele. No meio do bando, Padre. Então, vamos rezar. Então, e pelos meus meninos, pelos meus filhos. Tá. Tem um que fuma muito, quero que Deus... Tem pará, tem pará. Esse cigarro da mente dele, outro bebe um pouco demais. Então, mas... E eu que tô aqui com algumas dores nas articulações, Padre. Mas tô bem. Mas vamos rezar, porque confiando em Deus, tudo dá certo. É, tô bem. Ai, Padre. Oi. Pena minha irmã lá de conchas. Sim. A Maria, ela é ministra da Eucaristia, viu? Opa, então vamos rezar pra Maria também. Ela tá com probleminha de coluna, Padre. Ah, é? Ela, ela tá jogando muito baralho. Ai, Padre. Fica curvado o dia inteiro. Ai, Padre. É só nós, meu amigo. Ela tem que parar. Ai, meu Deus do céu. Ela tem que parar de jogar baralho. Ela tem que parar. Tá bom, vamos... É isso aí, Padre. Vamos rezar, Helena. Vamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Está muito baixinho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, viu Helena? Deus abençoe você. Obrigado, Senhor Padre. Prazer em conhecê-lo. Prazer, viu? Deus abençoe. Viu bem? No terceiro mistério da glória, no terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos reunidos no Cenaco. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Francineia Maria de Carvalho Mourão, de Fortaleza. Boa tarde, Francineia. Boa tarde, Padre Juarez. Boa tarde, seja bem-vinda. Estou muito feliz da gente estar rezando junto, viu Francineia? Como? Estou muito feliz da gente estar rezando junto, viu? E eu também, estou muito feliz. Tá bom. Ô Francineia, coloca agora as intenções pra gente rezar com você. Com certeza. Padre, as intenções é pela minha família, saúde, paz, felicidade. Isso. Agora eu gostaria de fazer dois pedidos especiais. Sim. O primeiro é pela minha mãe, Maria Amélia. Sim. Que ela tem 90 anos e está lhe escutando agora. Opa, Deus abençoe a Maria Amélia. E ela teve AVC. Tá. E ela é diabética. Isso. Ela sente muitas dores. E ela pede pro senhor rezar por ela. Vamos rezar. E entregar sempre essa rosa Nossa Senhora por ela. Isso mesmo. E o segundo especial é pela prima Edirne Barroso. Que ela está aí, ela mora em São Paulo. Sim. E está lhe assistindo agora. Tá bom. E ela está passando por, ela toma quimioterapia. Ah, vamos rezar. E eu gostaria de pedir a Nossa Senhora que aliviasse e que ela tenha muita fé. Que ela já me deu uma boa notícia dos remédios que ela tomava muito forte. E agora só está tomando um. Então, tá bom. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ela vai estar curada e nós vamos dar esse testemunho. Eu tenho certeza que ela já é vitoriosa e vai conseguir. A gente vai estar aqui agradecendo, viu? Com certeza. E que Deus abençoe a todos vocês. Então vamos rezar assim. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ô Franciné, vamos fazer o seguinte. Me escuta sempre pelo telefone, tá bom? Tá bom? Me escuta sempre pelo telefone e abaixa um pouquinho a TV ou então você fica um pouquinho longe da TV, tá bom? Tô bem longe. Tá bom. É porque o sinal chega depois. Isso mesmo, já sabe, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. A princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Francinéia. Deus abençoe muito você, viu? Obrigada a você, Padre Juarez. Muita saúde e muita paz pro Senhor. Amém, amém. E no quarto mistério, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora, a assunção gloriosa. Nossa Senhora é levada para o céu de corpo e alvo. E eu vou rezar esse quarto mistério com a Ivete da Silva Boá, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Boa tarde, Ivete. Boa tarde, Padre Juarez. Oi, Ivete. Seja bem-vinda, Ivete. A paz de Jesus e o amor de Maria. Seja bem-vinda à minha casa, Padre. Boa tarde, Ivete. Ivete, conta pra gente agora as intenções pra gente rezar com você. Padre, eu gostaria de pedir pelo meu irmão Ronaldo da Silva Boa. Sim. Por o emprego, pelos desempregados do mundo inteiro. Com certeza. Por todas as minhas amigas. Com certeza. E pelo Senhor, que é uma pessoa maravilhosa. Obrigado, Bem. Por todas as causas que a gente tem aqui em casa pra resolver. Amém. Causas impossíveis, viu, Padre? Amém, bem. Que Deus e Nossa Senhora venha passando na frente. Isso mesmo. Nossa Senhora vai passar na frente e vai nos ajudar a resolver tudo isso. Amém, Padre. Tá bom? Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos perdoai nos nossos ofensos, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, viu, Iverte? Deus amém. Padre Juarez, obrigado, digo eu. Deus, Nossa Senhora, abençoe o Senhor. Amém, Jesus, amém. O Senhor é muito bonito, com todo respeito. Obrigado, bem. Deus lhe abençoe, o Senhor parece com o rosto de Nossa Senhora. Oh, bem, obrigado, obrigado, minha filha. Um abraço, viu, Pai? Tá, obrigado, viu? Tudo de bom, Pai. Amém, tchau. No quinto mistério, nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora como Rainha e Senhora, do céu e da terra. Eu vou rezar esse quinto mistério com o Eduardo Alberto de Araripe Pereira, boa tarde, do Rio de Janeiro, aqui, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Eduardo. Pronto, estamos a posto. Oi, tudo bem, Eduardo? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, Eduardo. Estou muito feliz de rezar com você, viu? Boa tarde. Isso. Boa tarde, Padre Juarez. Boa tarde. Salve, Maria. Salve, Maria, Eduardo. Nós pedimos a Nossa Senhora salve, Maria. Salve, Maria, isso mesmo. Eduardo, eu quero que você... Pedimos a Nossa Senhora que o proteja, para que o Senhor seja sempre fiel ao seu ministério. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigado. E reza mesmo para mim, viu? Eu queria pedir você para colocar agora as intenções, as intenções que você quer que a gente reze, junto com você, Eduardo. Padre Juarez, meu irmão diabético foi internado, está há 12 dias no hospital em Fortaleza, hospital regional da Unimed, com uma taxa altíssima. Teve que amputar um dedo e está se juntando a este problema um outro da circulação periférica. Amanhã, ou sexta-feira, ele deve colocar um estente na panturrilha, para que se faça uma melhor irrigação da perna, sob pena de ter agravado a situação. Nós queremos rezar com o Senhor, pedir a Nossa Senhora que derrame as graças para que ele seja curado. Ou pelo menos uma melhora muito acentuada e possa conviver satisfatoriamente bem. E por isso nós vamos confiar plenamente em Deus e em Nossa Senhora rezando assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó o nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Eduardo. Deus abençoe você e abençoe mais ainda o seu irmão, viu? Eu peço também para o Senhor o seguinte, nós fizemos esse ano com bodas de ouro. As bodas chamam Celina Ramon da Araripe Pereira. Opa! Um santo anjo que Deus colocou na minha vida. Que beleza, vamos rezar por ela também aqui. Deus abençoe, viu? Deus abençoe muito, viu? Nós vamos coroar agora, Nossa Senhora, coroando com essa nossa oração, chamando-a de Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Olha, quero agradecer muito a você. Deus abençoe. Deus abençoe amanhã, ao meio-dia, aqui na Rede Vida, a gente está de volta. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ainda se vier, noites traiçoeiras. Amém. 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 Obrigado.